E aí, maníacos por corrida! Eu sou o Marcel... Tá bom, tá bom. Estão reclamando que eu grito demais. Vou mudar a abertura. E aí, maníacos por corrida? Eu sou o Marcel Magari e vai começar mais um programa Mania de Corrida. Roda a vinheta aí, meu. Mas antes de começar esse vídeo, se você já comprou, acompanha aí o nosso canal, não esqueça aí de se inscrever, ó, clica aí no botão inscrever-se e ativa aí o sininho do Bob. Toca no sininho do Bob. Para você receber as notificações de vídeos novos do canal. E no programa de hoje vamos falar sobre viagens, né, meu, corredor de rua quando ele viaja, né. Mas eu não tô falando quando a gente programa uma viagem, tipo, você se inscreve em uma corrida em outro estado e aí você vai viajar para correr. Não, não, não é disso que eu tô falando, tá. Tô querendo falar do corredor de rua. Quando viagem, quando o processo é o contrário, o contrário. Desde que a gente começa a correr, a gente fica tão viciado em corrida que a gente tenta encaixar corrida em qualquer coisa da nossa vida, né. Qualquer coisa, né. Mais ou menos assim, a pessoa, você precisa fazer uma viagem a trabalho, sei lá, visitar algum parente lá em Pindamonhangaba. A primeira coisa que você faz é o quê? Você já vai lá para o computador e... Deixa eu ver se eu acho aqui corrida de rua em Pindamonhangaba, né, meu. Será que tem uma corrida no final de semana que eu vou estar lá? Nesse final de semana você pode me levar até Araraquara para visitar os parentes? Araraquara? Corrida de rua em Araraquara, peraí, Guaráquara, vamos ver o que que tem, vamos ver o que que tem. Marcel, é, preciso que você fique 15 dias lá na filial de Recife? Recife? Corrida de rua em Recife. Marcel, você pode me levar nesse final de semana para visitar uns parentes? Corrida de rua no inferno. Não sei se com vocês tem sido assim, mas comigo acontece muito. Toda vez que eu tenho uma viagem que eu tenho que fazer, eu sempre tento encaixar uma corrida no meio, né, daí eu já, puta, eu vou estar lá no final de semana, vai ter alguma corrida lá perto, né, já faz a inscrição ali, ó. E quando a gente vicia de vez pela corrida, não tem jeito, a gente vai viajar, a gente não esquece do tênis, né, mano. Sempre leva o tênis, esquece o chinelo, mas não esquece o tênis, né, mano. E aí assim, às vezes eu vou viajar, por exemplo, vai, pega avião e tal, não sei o que, aí você pousa na cidade lá onde você, pra onde você foi, o seu destino, aí você vai pegar um Uber até o hotel. Aí nesse percurso aí do aeroporto até o hotel, você já vai olhando assim na rua, né, deixa eu ver onde tem gente correndo, né, mano. Você fica só de olho, só filmando quem tá correndo na rua. Aí quando você vê um corredor ali, você fala, Putz, ali acho que dá pra correr, meu, depois eu vou passar aqui, não sei o que. Sem contar, né, que já tá meio que tradicional aquele treininho, né, meu. Tipo, você sempre chega no hotel, já coloca o tênis, fala, deixa eu fazer um 5K aqui nos quarteirões e volta do hotel, você vai fazer um reconhecimento da cena, é um tour, é um tour run. Nossa, será que existe isso? Eu inventei essa merda agora. É um tour run. Vai dizer que você nunca fez isso? Foi viajar, chegou no hotel, botou um tênis, foi dar uma voltinha correndo, né. Deve até um cara, nem lembro, ele comentou em algum lugar das nossas redes sociais, contando uma história bem interessante, ele fala que ele foi viajar com a esposa dele, foi um destino qualquer aí com ela, né, e aí quando ele chegou na cidade, ele parou num lugar lá que era pra retirar o kit da prova, daí a mulher dele tipo, Que isso, amor? Sabe como é que é, né, eu aproveitei pra me inscrever numa corridinha. Olha o nível, esse aí ainda nem falou pra expô, deve ter apanhado depois, tomou um kit na cabeça, né, meu? Cada uma, né, meu? Cada uma que a gente apronta depois que a gente começa a correr, né, como a nossa cabeça gira em torno da corrida, né, não tem jeito. A gente tenta fugir, mas caímos sempre na corrida. É isso aí, mania, curso por corrida, se você gostou deste vídeo, se você gostou deste vídeo, deixa aí seu like, este like vai ajudar muito a firma, tá? Ajude-nos, por favor. Se inscreve aí de novo no canal, já falei, né, falei no começo, você já deve estar inscrito já, né? Mas será que você ativou o sininho do mob? Ativa aí! É isso aí, mania, curso por corrida, contem aí o que já aconteceu com você em relação a viagem. Se você tem alguma história inusitada, coloca aí nos comentários, quem sabe aí mais pra frente eu faço uma parte 2 disso e conto também a sua história aqui no Mania de Corrida. Fechou? Valeu, vamos nessa, muito obrigado, vou partir, vou viajar. Viajar? Posso esquecer o tempo, né? Viajar, viajar. Oi! Da Monhangaba. Tá louco, vai travar meu amor. Fala, araracora, pô, araracora é fácil, vai. Fala, araracora. Araracora é legal. Não é. Vai. Ah, araracora. Por que eu tenho que falar isso? É que eu vou montar um vídeo sobre viagens. Esse final de semana... Esse final de semana você pode me levar pra visitar uns parentes a Araracora? Esse final de semana a gente pode ir até Araracora visitar uns parentes. Ótimo, tem que ser assim, mas não precisa ficar segurando aí. Dá uma gesticulada, tal. Pra ser mais espontâneo, você tá de... Eita, mas é melhor não andar, é melhor já falar daí. Fala daí. Aqui? É. Assim? Não, não chacoalhe aqui, meu. Ai, meu Deus. Eu tenho que falar olhando pra você lá? É. Não, fala quando você tinha que falar. Vai. Ai, meu Deus. Tá bom.